A pessoa inaugurou uma nova ala para tratamento de pacientes com Covid-19. O Hospital Lauro Vanderlei, da Universidade Federal da Paraíba, ampliou o número de leitos clínicos para atender pacientes diagnosticados com a Covid. João traz ao vivo todos os detalhes. Olha, Jaceline, o valor total do investimento que foi realizado pelo Ministério da Saúde, pela Ibser, é de 980 mil reais. A ala vai contar com 15 leitos de enfermaria, mas esses leitos podem ser ampliados. Tudo depende da necessidade da cidade de João Pessoa. Quem explica para a gente como é que foi esse investimento e como é que está sendo construído e qual a utilidade, qual a serventia total desses leitos, é o Eduardo Sérgio da Fonseca, gerente de ensino e pesquisa do Hospital Universitário. A gente tem uma sonora dele. Inauguramos, no segundo andar do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, uma unidade para atender pacientes com Covid-19. Foram 15 leitos inaugurados com a vinda do governo federal através da IBC, praticamente um milhão de reais investidos. E com essa nova enfermaria nós conseguiremos dar atendimento e vazão às necessidades do município. A princípio são 15 leitos, eles podem diminuir ou aumentar de acordo com a demanda da cidade. Antes dessa nova, os pacientes eram atendidos no quarto andar, na enfermaria que nós tínhamos, anexa à enfermaria das doenças infecto-marasitárias. O fluxo permanece o mesmo, nós somos um serviço de referência do município, então as pacientes serão referendadas da Prefeitura de João Pessoa para o Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Olha, são 15 vagas no total que podem ser ampliadas. O HU é um hospital de referência no combate ao coronavírus e essas 15 vagas chegam num momento importante para Paraíba. Temos uma outra informação aqui também do hospital que é o boletim referente aos manauaras. Nós temos ainda dois pacientes vindos de Manaus que estão aqui no hospital, eles estão na UTI aqui no hospital, mas o estado de saúde deles é considerado regular. Não estão correndo risco nenhum neste momento. Jaceline, é com você. Obrigada, João, pelas informações. Olha, a gente...